o salve salve rapaziada firmeza mais um videozão galera toma aqui no caso em fixa brasil vou fazer um vídeo diferenciado para vocês e hoje vou para roça de Porsche o jogo atualizou mano com o novo carro com essa Porsche aqui tá o escrito falou no nome dessa Porsche não sei se é Porsche Taikão nome desse meu nome bem estranho velho vamos ficar aqui configurar o gráfico do jogo não entrou no jogo agora controle bota esse aqui ó para tá girando o celular é o tipo né é assim mesmo que tá aqui falando na rede mesmo bota aqui no GPS né vamos botar aqui o modo qual modo nós vamos fechar tudo aqui ó gráfico realização ultra sem sombra fecha tudo aqui ó e hoje vou para roça de Porsche aqui você abre o negócio na porta você tá doido para não fechar aqui ó vamos para a roça de Porsche hoje só que antes aqui eu não quero fazer uma modificação nessa Porsche trocar a roda dela e dá também um talentozinho na na parte da da roda tá essa roda que tá muito feio nesse carro colocar roda de frente esse cara vai ficar mais diferenciada a pochona para isso aí ó essa aqui tá achando a voz em família e chegando aqui na oficina vamos dar um grau nesse carro aqui esse carro aqui mano é elétrico tá é híbrido que fala é a mesma coisa né eu sei que ele não usa combustível não ele carrega na energia assim o que tu falou tá vamos mexer aqui na parte de roda tô com 108 mil vamos ver a roda desse carro aqui velho uma roda que fique da hora nessa Porsche né tem essa roda aqui ó tem automodelo de roda que você escolheu num carro quem quiser baixar o jogo só correr no site aí adquiriu o jogo tá aqui esse aqui tá diferenciada diferenciada e tá top papai respeite esse jogo isso aqui é chave não tá vendo aqui essa roda né não a roda nessa na porta com esse aqui mano essa roda aqui ficar top na porta vou comprar ela sem choro ver se a gente tá mais bonita já pensou a pós-mano taikan do s-mail que fala né uma Porsche taikan com roda orbital o que é isso filho velho a única roda top que eu achei essa foi essa aqui mesmo tá ligado comprei a roda não ficou salva porque aqui ó tá bom vamos ver aqui suspensão aqui foi a suspensão 7 conta suspensão os caras ladrão velho pintura da Porsche velho novo da cor da Porsche não a cor vai ficar essa mesmo gastou dois mil para mudar a cor nada já gastei dinheiro demais aqui já vou só dar uma ajustada na suspensão na Porsche eita cuidado para não bater o carro carro nem faz nem barulho velho silenciosa demais o carro a gente tá doido vamos tá rebaixando um pouquinho aqui essa Porsche e vamos vir aqui na suspensão rebaixar só um pouquinho de nada né e baixar só um pouquinho mano essa Porsche é louca demais velho aqui a suspensão da Porsche rapaziada eita e deixar alinhadinha aí ó pronto rapaziada tô achando que a dianteira tá um pouquinho alta ainda é qual foi isso aqui a traseira aqui a traseira velho dianteira é aqui foi melhor e eu vou ver dianteira aqui ó e pronto vou deixar assim o cara tem uma poste mano rara em 2021 essa poste é meu teu suspensão eu vou te chamar na poste é doido é aquele velho ditado né quem tem dó é violão pai e o resto é só inveja né vamos pegar por aqui ó a internet da Porsche aí ó e não tem um ronco meio que puxaram o ronco do avião eu botei a Porsche já hein eu botei a Porsche Taycan e aposta eita nossa mano o foguete tem pressão demais a moto a moto a moto o carro rodou na BR o carro rodou duas vezes o jogo mano é isso tá você tem que no jogo atualiza você tem que limpar os dados do jogo tá limpar os dados da minha coisa que você apagar o jogo baixar de novo perde tudo tá vai comprar tudo de novo chato é isso meu criador do jogo tem que dar atenção mais nisso vai acontecer isso vai tá chato demais e olha aí ó será que a poste anda mano só acelerando de leve ó 200 vamos manter aqui a velocidade certinha eu não quero bater a poste não quero bater a bosta não vai quero bater a poste não sem fuleiragem bora de boa bora de boa bora de boa vou até ligar o pisco alerta aqui ó cadê o pisco alerta da poste olha só o pisco alerta da poste como é é doido deixar a volta de mais a poste em desliga o pisca ligou agora foi ligou agora o pisco eu pisca da poste Taycan fecha o aerofólizinho ali ó vou deixar aberto que é mais chavoso em aqui o porta-mala da nave ó porta-mala grande cabe um som aqui dentro em bora pai bora acelera acelera essa poste e aqui anda e papai que anda e você tá doido família 265 em 265 e também tem a poste Taycan em você tá doido bora para a roça embora para a roça de poste Taycan família será que eu não fiquei a poste já velho mano a frente dessa que esse carro é que da hora em o poste é poste né velho poste é poste essa aqui foi a única roda que ficou top nesse carro na minha opinião não sei na de vocês aí e aí a poste é minha né eu vou fazer uma modificação no meu estilo velho mas cada um tem sua modificação diferenciada né rapaziada e cada um se deve um jogo do seu jeito deixa eu ver vou entrar para a roça aqui ó o cara tem uma poste mano de quase um milhão de reais e vai para a roça em você tá doido de carro eu comprei no jogo tá gostando um milhão e pouco tá até o preço de na vida real e bora que bora embora para a rocha de poste em você tá doido vamos pegar na manhã aqui devagarzinho ó ó olha patinou 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 rapaz esse carro tem motor demais velho aqui ó o carro não faz barulho mas tem tem força ele chegando na roça com a poste né pode taicã velho chega aqui no celeirozinho ó você tá doido chavoso demais em você chegando aqui a primeira vez no jogo vai acontecer isso dá um liga acontecer ó e olha só o que tem aqui no celeiro aqui ó encontrei a brasil mano fazer um vídeo aqui específico essa brasil tá é igualzinho a minha vida real tá na minha vida real tem uma brasil hat look mas não tá assim não tá a brasil anda tem pneu tem tudo tem motor motor essa aqui tá só o caco tá vendo se encontrou a brasil aqui mano rara tá aí você pega esse carro para reformar ó o que da hora velho top imagem espera para essa mensagem aqui eu vim para a roça para o celeiro encontrei a brasil abandonada essa aqui é chavosa em 1975 pai das primeiras que lançou e pronto encontrei a brasilha aqui eu sou o cdc da poste taicã só tem até um fogo daqui na roça só um fogo daqui na roça olha o fogo daí ó você tá doido galera só o fogo stop em calma aí deixa eu tá vendo aqui a parte do celularzinho ó aí você vem aqui na loja tá vendo aí vem aqui em peça tá é as peças da brasilha tá custando 12 mil você comprar tudo a toda a peça da brasilha ficar reformada não vou fazer isso vou fazer um vídeo específico encontrando a brasilha aqui depois tá vamos sair aqui ó celularzinho já foi tá só vim aqui na celazinho novo calma aí vem aqui na loja vem aqui em fogo de artifício compra 50 contas um soltar 10 fogo de veja aos pipoca tá doido vamos fazer a loucura aqui na roça né fogo comprar mais fogo daqui só tudo de vida olha vou ter quatro de vez em já foi não pegando a porta de taicã aqui vai fora aqui tem que pegar fogo no carro não pega fogo no celeiro rapaz não é doido demais e funciona na filha o xin qual foi deu ruim com a porta de taicã deu ruim com a porta de taicã e o xin rapaz o carro travou na alguma coisa aqui foi aí eu saí eu consegui não sair mais a porta de taicã aqui é você tá doido minha porta de taicã não pode ficar presa aqui não meu filho olha aí ela vim com a porta de taicã inteira voltei com ela inteira graças a Deus né graças a Deus aconteceram imprevistos com nós vamos cair fora aqui ó o poeirão depois só mandar lavar a porta de taicã e já foi a porta de taicã aproveitar que eu tô aqui vou dar um pinhãozinho na favela ali ó oi ó oi ó o poeirão taicã tem motor viu tem motor fio sem caímos aqui da em questão de dois segundos é um segundo ó pra isso aí ó o carro é ousado demais o carro é ousado demais você tá doido não sei nem quanto de quanto de cavalo tem aqui aqui tem cavalo tem pônei tem mula tem tudo em tudo você imaginar tem no motor desse carro mano tem cavalo é mula é pônei é zebra tem tudo no motor aqui tá nessa não tem é só cavalo não carro tá top demais mano esse foi o vídeo de hoje já deixa o like e deixa o comentário se for novo no canal pai se inscreva aí só vim fazer parte do canal mas diferenciado do youtube recebi uma multa velho recebi a multa em que ódio velho aqui na ponte eu tenho um disso voador na ponta ali né se ligou tem um disso voador na ponta esse disso voador fica também na cidadezinha secreta que tenta só você comprar o missão gtr vai abrir cidade fantasma tá família tamo junto do coração tá falou valeu fui até os próximos vídeos rapaziada